Olá pessoal seja todos bem-vindo ao canal Eletrolar hoje com apresentação de mais um vídeo nós vamos falar sobre esse mixe ele é o multi mixe ok é modelo ele é o modelo INBM-01 voltagem 127V potência de 400W certo o cliente reclamou que o mesmo não liga ok então conectamos aqui a tomada e apertamos e vemos que o mesmo não liga ok então nós vamos abri-lo para poder estar aí verificando a integridade dos seus componentes ok a primeira coisa pessoal é nós temos aqui dois dois tampa parafusos né nós temos um nessa região e outro nessa ok então com uma pequena pinça nós vamos inserir e puxar e ou pode ser uma agulha mesmo tá puxando e vemos que o mesmo já se soltou ok mesma coisa que nós vamos fazer o outro pronto já se soltou também pronto ok agora aqui dentro temos dois parafusos ok vamos retirá-lo aqui pessoal é o seguinte aqui nós vamos fazer uma pequena pressão ok e depois nós vamos usar essa espátula para poder estar destravando aqui a carcaça ok fazendo isso pronto é só puxar ok pronto assim já desmontou é outra coisa que interessante pessoal sempre observar aqui a cor dos terminais tá é o vermelho vai estar aqui coincidindo com o terminalzinho que tá é pintado com a cor vermelha e o outro neutro que vai ser o mesmo correspondente tá primeira coisa aqui pessoal é o seguinte é nós vamos dar uma verificada aqui nós vamos dar uma verificada aqui em alguns componentes para saber a integridade do mesmo então primeiro nós vamos aqui está removendo aqui o motor ok puxando com bastante cuidado e pronto aí o mesmo já se soltou ok lembrando que é não é necessário retirar essa placa pois é vamos fazer aqui alguns testes primeiro ok primeiro teste que nós vamos fazer aqui pessoal é o teste é do fusível ok nós vamos pegar o nosso multímetro vamos colocar na posição de continuidade e vamos então aí está testando o nosso fusível tá lembrando que o fusível é esse componente aqui ok 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 testamos aqui vemos que tem continuidade ok o segundo teste agora que nós vamos fazer é da tomada ok já que verificamos que o fusível está em boas condições ok 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 vamos colocar uma ponta do multímetro na tomada e outra ponta no terminal correspondente temos que ter continuidade temos que ter continuidade vamos fazer isso no próximo terminal temos que ter continuidade então cabe o fusível está em boas condições ok o segundo teste que nós vamos fazer é o seguinte nós vamos no terminal da tomada e no terminal do do motor aqui nochmal do ponto é possível ok vemos que o motor está em boas condições ok bom se nesse caso o motor está em boas condições o defeito está então somente um componente ok aqui nós temos aqui o carvão que o qual vai ser retirado aqui ok vamos só fazer um leve com ele assim tirando essa parte que pressiona para o lado e vamos retirar o carvão tá e vemos que está com ruído ok então vamos fazer o mesmo com o outro lado com a ajuda da nossa espátula nós vamos aí está raspando esse carro mas você pode substituí lo que acabando de fazer esse processo é só montar o mesmo lembrando que essa ranhuras em arranhura onde vai ficar aí é a posição do no arame pronto o mesmo sistema com o outro pronto só colocar aqui o anel de vedação então agora nós vamos fazer o teste ok funcionou perfeitamente agora nós vamos montá-lo de novo ok 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 bom então é isso aí e finalizada é só pessoal é se gostou do vídeo deixa seu like se não é inscrito ainda se inscreva e até o próximo vídeo tchau e aí e aí